Aqui no YouTube, você também pode tomar café comigo. Se inscreva no nosso canal e acompanhe nossa programação ao vivo de segunda a sexta, às 6h30 da manhã. Você pode se conectar e ficar por dentro das principais notícias do Espírito Santo. Te esperem! Vem tomar café comigo também no YouTube do Espírito Santo no ar!